Boa noite amigos, eu fui honrado, eles aceitaram a minha presença, eu estou até emocionada no Fórum Internacional Onde eu sou proprietário agora de, não de um tópico, eu sou proprietário de um fórum E o fórum chama-se Amplificadores DX Classic Rapidamente já 24 pessoas visitaram Tem menos de uma hora que eu publiquei uma mensagem Esse é um lugar do fórum que é raramente visitado Que é um lugar para vendas, comercial, só vai esse local as pessoas que querem realmente adquirir alguma coisa Mas eu me sinto altamente honrado de ter sido aceito É que meu trabalho durante mais de 14 anos nesse fórum rendeu para os moderadores e proprietários do fórum algum respeito à minha pessoa Eles não cedem espaço como cederam para mim para qualquer pessoa De onde eu concluo que eu não sou qualquer pessoa e me sinto muito honrado Que perante esses nomes que estão aí, eu me acho qualquer pessoa Junto aí de mim tem o Hallton Tem o Fistrex, que é um cara famoso Junto Tem um monte de feras nessa área comercial Tem Elektor Elekid Tem o Planet 10 Tem esse cara brilhante Tem esse cara brilhante, o Quang Hao O designer Tem o Apex Entendeu? Eu estou aqui no meio Dos monstros sagrados Olha, eu estou no mesmo lugar onde está o AXA, meu amigo Você Imagina um negócio desse Eu estou junto do AXA Imagina, rapaz Eu não tenho mérito para engraxar o sapato desse cara O Hugh Donald Dean Enfim Eu acho que vocês todos, amigos, devem ficar felizes Mesmo vocês, uns ou outros que não gostam de mim Que me acham arrogante Que me acham isso Que me acham aquilo Vocês devem ficar felizes, amigos Porque Eu sou Brasil, né, cara É Brasil respeitado no mundo dos audiófilos É Brasil reconhecido É a porta aberta do Brasil E eu acredito que vocês tenham algum amor pelo país de vocês Eu estou representando Eu estou representando Meio dos melhores do mundo Eu estou representando o Brasil Embora eu diga para vocês sinceramente Acho que É honra demais para mim Eu não merecia isso tudo Essa gente que está aí Entende muito mais do que eu Entendeu? Eu sou realmente aí Eu sou realmente o último da fila Tá certo? Mas eu sou o primeiro da fila em entusiasmo E em trabalho E vocês vão ver como já é uma tradição Da minha pessoa É coisa do brasileiro A capacidade de mergulhar com força e com toda energia Em alguma atividade A nossa capacidade de trabalho é muito grande O brasileiro é trabalhador É criativo Essa nossa criatividade às vezes é inconveniente Porque é criativo também para roubar Não é? Mas é um povo muito brilhante Muito criativo E Eu realmente vou invadir a praia deles Não com qualidade Porque essa gente sabe mais do que eu Mas com quantidade de trabalho Com quantidade de publicações Com quantidade de vídeos, fotografias De suporte E se Deus assim o permitir Uma boa quantidade de placas distribuídas Desses amplificadores Classic E DXS para o mundo Eu espero que Não exceda a uma venda assim maior do que Meia dúzia de placas por semana Porque vai Criar problemas de saúde para mim Eu não tenho uma capacidade de produzir As seis para esse fórum internacional Somada às coisas que eu produzo já para o Brasil Eu não tenho essa capacidade de produção Vou querer me forçar a atendê-los E vou acabar tendo que amputar um pé Porque ele fica inchado Uma complicação de saúde violenta que eu tenho E também não quero Contratar pessoas e começar uma espécie de uma Empresa com pessoas trabalhando Para mim Porque no país isso é impraticável As regras As regras de trabalho Da legislação de trabalho São absurdas As obrigações do patrão são absurdas Entendeu? As pessoas Têm direitos demais E muito poucos deveres A nossa Consolidação das leis trabalhistas É muito boa Para quem trabalha Para o trabalhador Mas é péssima Para o empregador Ela é muito desestimulante Para alguém contratar alguém Porque Pessoa cheia de direitos E acaba Sai e bota você na justiça E ganha Bota você na justiça e ganha Então Eu não quero me misturar No Brasil Com funcionário Quando eu sair daqui do país Aí eu vou ter funcionários Porque a nossa legislação No Brasil Ela é absurdamente Protetora Para o empregado E Terrivelmente Injusta Para o empregador Então é isso Que eu tenho que dizer Para vocês Parabéns Para todos vocês Porque Embora vocês possam imaginar Você que conseguiu Caramba Não tem nada a ver comigo Brasil, amigo Eu sou o único brasileiro No meio dessas feras Está certo Feras no sentido De gente Muito boa Em eletrônica de áudio Eu sou o representante Do Nosso Brasil E isso Envolve a vocês também Se sou respeitado lá Se sou querido lá Isso é respeito Para vocês É respeito Para o Brasil É respeito Para a nossa nação Um abraço Para a nossa nação